Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Se é a sua primeira vez, muito prazer. Eu sou Dani Venâncio, eu tenho dois salões e uma barbearia aqui em Floripa. Além disso, eu sou professora de administração, fiz mestrado e doutorado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e desde 2015 eu venho ensinando administração para o nosso mercado. E na aula de hoje a gente vai falar de um tema que tem a ver super com o que eu faço, que é educação treinamento. Olha, quantas vezes eu já ouvi a seguinte história. Dani, eu treinei uma profissional, passei ele quatro meses ensinando tudo pra ela e ela pediu pra sair. Ou ainda pior, né? Dani, eu ensinei tudo que eu sabia, botei cliente na cadeira da pessoa, a pessoa desenvolveu uma agenda e passou três ou quatro anos, o que aconteceu? Montou um salão. Vocês são de sacanagem! Eu sei que são muitas histórias tristes, mas olha só, só tem duas opções, tá? Ou você treina a sua equipe e tem uma equipe boa, engajada, que fideliza o cliente e que vai fazer o seu salão faturar mais, ou você não treina e tem uma equipe medíocre. O risco de treinar e a pessoa sair sempre vai existir. Existe no meu salão, existe no seu, existe em qualquer salão do mundo, só que a gente não tem opção, né? Vamos treinar. Se a gente quer crescer, a gente tem que treinar. E eu vou te dar cinco motivos pra você ficar ainda mais motivado em treinar a sua equipe. Primeiro motivo, se quer oferecer um serviço com qualidade, não tem como, assim, né? Ah, eu quero que a minha manicure seja uma manicure ótima, que faça novos serviços, como por exemplo, hoje eu fiz unhas encapsuladas. Você conhece essa técnica de unhas encapsuladas? Será que a sua manicure já faz essa técnica? Pois é, pra fazer novas técnicas, precisa estudar. Porque não é assim, né? Tcharam! Estala o dedo e o Aladim vem. Considerei três desejos. E faz o profissional aprender novos serviços ou melhorar a sua capacidade técnica. Se a gente quer prestar um serviço de qualidade, precisamos sempre estar investindo em educação. E tem uma coisa, né? O jeito de escovar o cabelo, lá de 1999, quando eu abri meu salão, que era um monte de bob, e botava a cliente no vapor. Não sei se é vapor o nome do troço lá, mas botava a cliente no capacete. E a cliente tinha duas horas pra fazer uma escova. Não é mais o mesmo jeito hoje. Óbvio que não é, né? Isso não é nenhuma novidade pra vocês. As técnicas vão mudando. A indústria vai trazendo mais produtos, novos processos. Existem novas máquinas, né? Novos equipamentos, novas tecnologias. Se a gente não se atualiza, a gente vira o quê? Um salão decadente. E aí, o salão para de faturar, para de crescer, e muitas vezes não sabe o porquê. Mas é por conta da falta de treinamento e de desenvolvimento da equipe. O segundo motivo, que eu falo muito sobre ele nos cursos, o treinamento é uma excelente forma de engajar o profissional. De fazer com que aquele profissional queira permanecer na sua empresa. Imagina, né? Se eu trabalho numa empresa, que eu sinto que estou crescendo, que eu comecei de um jeito e que não escovava, eu escovava muito devagar, não sabia cortar, e a empresa foi me incentivando a fazer uma escova melhor, a inserir o corte no meu catálogo, a começar a fazer com coloração, o meu vínculo com a empresa vai aumentando. Quando eu falo que vai aumentando, não quer dizer que a pessoa vai se sentir amarrada no pé da cadeira ali, para ficar ali para sempre, né? Não é isso? Mas salões de beleza que investem em educação, e quando eu falo investir em educação, eu não estou falando que você, que é dona do salão, tem que pagar os cursos, não é isso, tá? No meu salão, por exemplo, eu incentivo o profissional a estudar, mas eu incentivo como? Parcelando, muitas vezes, né? Ah, se o curso custa mil reais, eu parcelo em dez vezes de cem, não é para todo mundo que eu parcelo também, a pessoa acabou de entrar na minha empresa, ainda não tem uma relação de confiança para essa pessoa, não vou parcelar, né? Para essa pessoa, de repente, eu vou incentivar, só de incentivar mesmo, só falar, ah, olha, vi esse curso aqui, lembrei de você, o que você acha de fazer? E de novo, né? A gente volta para o item número um, se esse profissional evoluir, é bom para todo mundo. O terceiro motivo para você treinar a sua equipe é para inserir novos serviços. Talvez a sua manicure esteja só no básico ainda, só no pé e na mão. E se você incentivar essa manicure a fazer uma esmaltação em gel, um alongamento, uma unha encapsulada, ela vai faturar mais, e consequentemente, o seu salão também vai faturar mais. I'm talking about this. Quarto motivo é aumento da produtividade. Pensa você, sempre que você faz um curso, você não sai do curso assim, tipo, nossa, agora eu sou, tipo, melhor. Eu me sinto f***. Agora eu estou motivado. A educação faz muito isso com as pessoas. Quando a gente assiste uma aula como essa, quando a gente participa de uma palestra, quando a gente aprende algo novo, é normal que venha junto com esse algo novo uma motivação, uma esperança por dias melhores. E o quinto motivo é aquele que vai fazer você se destacar mais da concorrência. Que é, o quê? Não perder a equipe por qualquer motivo. Sabe quando o profissional sai do seu salão de beleza por conta de 5% a mais de comissão? Se ele perceber que o seu salão investe em treinamento, investe na carreira dele, ele vai se sentir mais motivado, e consequentemente, ele tende a criar um vínculo maior com o seu salão. Além disso, com uma equipe treinada, o seu salão de beleza vai estar, ó, anos luz na frente da concorrência. Porque você pode ter certeza que a concorrência não está investindo tanto em educação quanto você imagina. Muita gente deixa isso de lado. Sabe por quê? Eu deixei esse assunto para o final do vídeo para não te desmotivar. Mas assim, incentivar o profissional a estudar é um desafio e tanto. É um desafio aqui também, no meu salão de beleza. Ou você acha que quando eu chego assim, Fulano, vamos fazer um curso de corte para melhorar suas habilidades? A pessoa chega e fala Ai sim, Dani, quando que começa? Não, não é assim. Muitas vezes, a gente precisa, como gestor, incentivar do fundo da nossa alma. Fala, fulano, faz, porque esse curso vai mudar a tua vida, vai fazer um corte mais atuais, de forma mais rápida, mais eficiente. A gente tem que convencer o profissional a fazer o treinamento. Dani, mas o profissional é autônomo. Como que a gente tem que convencer ele a melhorar se a carreira é dele? Isso é uma barbaridade. Faz parte do nosso papel. O profissional é autônomo, mas ele escolheu o seu salão para trabalhar. Ele escolheu o meu salão. Então, a primeira pessoa que tem que estar motivada e acreditando que a educação vai transformar a empresa e o profissional, somos nós, os proprietários, os gerentes. Então, eu espero que essa aula tenha te motivado a motivar os profissionais. Se essa aula te motivou, deixe aqui nos comentários. E principalmente, se você gostou dessa aula, a única coisa que a gente pede em troca é a sua curtida, o seu engajamento para que a gente também se motive a continuar aqui produzindo conteúdo de qualidade para o mercado da beleza. Te vejo na semana que vem, às 19h. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.